Olá, eu sou a Thais Ulato e sou servidora da Unidade Central de Recursos Humanos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à administração pública do Estado de São Paulo. Este é o curso de integração para ingressantes e com ele pretendemos apresentar a estrutura desta grande organização que é o governo do Estado de São Paulo e da qual você agora faz parte. O tempo todo, novos colaboradores ingressam no Estado. Somos professores, policiais, enfermeiros, assistentes administrativos e muitos outros que, como você, não podem cair de paraquedas em seus ambientes de trabalho. E, mais do que isso, precisam saber que fazem parte de algo muito maior. Por isso, é muito importante conhecer alguns aspectos essenciais da administração pública. Você sabe como o Estado surgiu? O porquê de tudo o que ele faz? Como ele planeja e executa as políticas públicas? O que você representa dentro dele e o que ele representa para você? Para esclarecer essas e outras questões tão comuns a quem chega à administração pública, preparamos esse curso para você. Os quatro módulos que compõem o curso estão disponíveis integralmente online e contam com videoaulas, atividades e conteúdos complementares para levar a você, quando e como quiser, todas as informações necessárias para que se integre à sua nova vida profissional. Na administração estadual, existem excelentes profissionais e o mais legal é que são alguns desses servidores e servidoras que prepararam os conteúdos e que vão lhe orientar e acompanhar ao longo desse curso. Pessoas iguais a você, que estão muito contentes por recebê-lo e por poder contar a partir de agora com a sua contribuição para a sociedade através do trabalho no governo do Estado de São Paulo. Então, seja bem-vinda e seja bem-vindo ao curso Integração para Ingressantes e à Administração Pública do Estado de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto